O meu nome é Marcos, sou mais conhecido como Marcão aqui, sou ex-aluno da escola, me formei aqui em 76 e retornei como professor em 2000, estou até hoje, ministro de aulas de química analítica, análise instrumental e química orgânica, basicamente. Como o senhor fez o estudo no ensino médio em escolas de tempo integral, quais as mudanças você percebeu que teve ao passar dos anos? Então, quando eu cursei aqui, a formação era eminentemente profissionalizante. O objetivo da escola, que não houve tanta mudança assim, mas principalmente dos alunos, era ter uma formação que capacitasse a entrada no mundo do trabalho. Então, esse era o principal objetivo nosso e praticamente a gente saía daqui com emprego garantido. Ou pelo menos oportunidade de estágio em indústrias, enfim, era garantido e então facilitava muito o acesso ao mundo do trabalho. O que se percebeu ao longo do tempo, eu fiquei mais de 20 anos afastado desse universo, é que o objetivo já não é mais esse mesmo. Apesar de nós termos tido essa volta do ensino integrado, como era na minha época, como esse tipo, esse ensino sempre foi mais puxado, enfim, ele possibilitava uma formação melhor, independentemente da parte profissionalizante. Então, muita gente sempre pitou, até pela própria escola, sempre teve um nome muito bom, enfim. E hoje, o objetivo já não é mais esse o principal. Mesmo aqueles que optam pelo ensino técnico, é principalmente, no meu modo de ver, pelo tipo de formação que ainda consegue. Há projetos que envolvem a interdisciplinaridade? Se sim, como funciona? Então, esses projetos, eles estão abertos desde o primeiro ano, mas eles têm um foco principal no terceiro ano do curso técnico integrado. Onde os alunos, durante o terceiro ano, eles desenvolvem um projeto de pesquisa científica e aplicação na área química, alimentícia ou ambiental, dependendo tanto do curso técnico ou no curso técnico de química, pode desenvolver o projeto na área ambiental e vice-versa. Existe essa flexibilidade. Então, onde o objetivo, um dos objetivos principais é os alunos aplicarem, numa situação real, toda a bagagem de competências, habilidades que adquiriram ao longo dos três anos de curso. E, para você, escola de tempo integral é importante para os alunos? Sim? Por quê? Eu acho que é de fundamental importância, porque, além de possibilitar uma formação mais intensa, mais ampla, ela possibilita a interação social, principalmente na adolescência, e que é muito importante para o adolescente em si, não só como formação escolar, mas crescimento social, onde ele interage com pessoas diferentes de outras culturas, até, no nosso caso, de outras localidades distantes, internacionais, inclusive. E a possibilidade de começar-se a ter a experiência que, daqui a um tempo, ele terá, que é o mercado de trabalho, ou mesmo a universidade em tempo integral, então, eu acho de fundamental importância. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Você gostaria de deixar alguma coisa? Nós, aqui, estamos sempre à disposição de todo o tipo de trabalho que envolve busca da melhoria da qualidade da educação, de uma maneira geral, visando o mundo do trabalho ou a formação cidadã, enfim. A gente está sempre à disposição. Obrigado, professor. Obrigado. Professor Pinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.